Que linda sua trouxinha! O que foi que te deu essa trouxinha linda cheia de morango? Foi da de Mark Baby? Vamos ver o que tem dentro? Vamos? Vamos abrir? Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma trouxinha de roupa muito fofa que a gente recebeu da de Mark Baby. Pra quem não conhece, a de Mark Baby é um plano de assinatura onde você paga todo mês um determinado valor e recebe em casa uma trouxinha muito fofa com várias roupinhas de acordo com o tamanho e gosto aí pro seu bebê. Então eu tô aqui com a Nulu no meu colo, ela dormiu, já tô tentando gravar esse vídeo faz um tempinho e sempre que eu vou colocar ela no berço ela acorda, gente. Então eu vou gravar com ela assim mesmo no colo e eu vou mostrar pra vocês agora as roupinhas, tá bom? Espero muito que vocês gostem, eu adorei. A de Mark Baby seleciona roupinhas importadas e é legal pra você conhecer uma marca diferente. Então quem tiver interesse, eu vou estar deixando aqui no bloco de informações o contato da de Mark Baby, tá bom gente? Então eu vou mostrar agora as roupinhas pra vocês. Vamos lá gente, coloquei a Nulu na cama. Vamos ver se agora ela dorme. Vou começar com esse conjuntinho lindo aqui da Ariel. Olha só que gracinha, gente. Bem delicado. Vem com essa sainha aqui, muito fofa, tem esses babadinhos. E aqui na parte de baixo ela tem como se fosse uma calcinha, ó. Muito fofo. Amei esse conjuntinho, gente. Bem delicadinho. Ele é tamanho de 3 a 6 meses. A Nulu vai fazer 7 agora, mas dá pra usar bastante porque ele é um tamanho grande. Aí também veio, gente, esses 3 bores. Olha só que lindo. Veio esse aqui floral. Esse aqui de bolinha. E esse aqui com essa estampa escrito Love. Olha só que lindo. Eles são dessa marca aqui, ó. Eu não conheço. Mas esse aqui é o legal da de Mark Baby porque eles mandam marcas diferentes justamente pra você conhecer um produto novo. Então é bem interessante. Então eu adorei esses 3 borezinhos, gente. Do jeitinho que eu gosto. Uma estampa bem delicada. Aí ela também mandou pra gente essa meinha. Não há graça. Eu acho muito fofa essas meias que tem um bichinho assim na ponta. A Ana Luísa gosta. Ela fica tentando morder. E essa daqui ela é antiderrapante, gente. Olha que legal. Então eu adorei essa meia aqui. Bem fofinha. E é o tamanho dela certinho. Aí ela também mandou esse shortinho. Olha que graça. Todo coloridinho. E é dessa marca aqui. Que eu também não conheço, gente. Ó. Muito fofo. Bem colorido. E por último tem esse conjunto aqui listrado. Que é a coisa mais linda, gente. Eu amei esse conjunto. Eu adoro listras. E essa combinação de cores tá perfeita. Ele é dessa marca aqui, ó. E tem o shortinho vermelho. Pra combinar aí com a blusinha. Gente, eu adorei as pecinhas da de Mark Baby. Super recomendo. E eu espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Eu vou tá deixando o contato da de Mark Baby aqui no bloco de informações. E se alguém tiver interesse é só entrar em contato. Eu garanto que vale a pena, tá, gente? Um beijo. Obrigada por assistirem. E até o próximo vídeo. Obrigado. E aí